Mais uma semana de Box Office, exatamente. Vamos aqui passar e repassar as bilheterias do final de semana. E pasmem, parem as máquinas! Barbie continua em primeira, só a quarta semana seguida. Em primeiro lugar, Rogério. Não, e você sabe que quando você falou que eu vi sua boca fazer o B, eu já sei que você ia falar Barbie Office. Porque é basicamente isso. Caraca, Barbie Office. Tem uma aqui, quatro semanas que a gente já faz o Barbie Office? Provavelmente, quatro semanas. E provavelmente essa pode ser a última semana na liderança de Barbie, tá? Expectativas aí pra Besouro Azul? Será que o Besouro Azul vai tirar o Barbie? Ou o Besouro Azul vai ter a pachorra de estrear nos Estados Unidos essa semana e ficar em segundo e Barbie em primeiro ainda? Nossa Senhora! Vamos analisar isso aí. Nesse Box Office, vamos repassar as bilheterias do fim de semana. Vai ser bem de boinha aqui, hein? Sobe a vinheta! Olha aí, Barbie! 1.180 bilhão! Ia falar milhões, mas é bilhão. É porque é 1 bilhão e 180 milhões, né? Isso! Meu Deus do céu, Barbie! Você já se tornou a segunda maior bilheteria da história da Warner. Da Warner! Você já é a segunda maior bilheteria. Já passou a com a mim. Só está atrás de Harry Potter. É Harry Potter, episódio... Não é episódio, né? Confundi com esta hora. É o último, né? Olha a Barbie em segundo aqui já, né? A Barbie já está aqui. 1.184 bilhão de dólares no mundo inteiro. Atrás apenas de Harry Potter. E as Relíquias da Morte, parte 2, né? O segundo filme. O último filme de Harry Potter. Vai chegar, né? Porque... Vai passar. Um pouquinho só. Um bilhão e 315 milhões? É pouquinho pra gente que está analisando assim, né? É... É pouquinho assim, pouquinho perto do que o filme vem fazendo e tudo mais. Você mesmo falou do Besouro Azul, e aí eu tava fazendo uma pesquisa aqui interna de como que estão as pré-vendas lá no cinema, que tem um cinema aqui no bairro, né? Tá muito baixo de pré-venda, né? Tá. Não, e eu fui olhar como é que estavam as pré-vendas, e tem mais ingressos vendidos pra sessão da Barbie no mesmo dia do que do Besouro Azul. Cinco semanas depois. Loucura, né? É, eu não sei por que as pessoas ainda cumpram pré-venda de Barbie. Eu acho que talvez elas tenham ficado um pouco... É paranoica. É paranoia de ter ido pro cinema e não ter conseguido ingresso. Isso, eu acho que é isso. Enfim. Oppenheimer se aproxima da marca de 650 milhões. Caraca, Nolan. Imagina esse filme, Rogério, que pode se aproximar de bilhão de bilheteria. Que loucura é essa, gente? Não existe isso não, né? Barbie continua quebrando recordes há quase um mês depois que o ícone de Malibu apareceu pela primeira vez na tela grande. A comédia de Greta Gowey arrecadou 1,180 bilhão nas bilheterias mundiais. Agora se classifica como o segundo lançamento de maior bilheteria da história da Warner Bros. Internacionalmente, o filme arrecadou 45,1 milhões em 75 mercados, levando seu faturamento externo a 657 milhões. Que maravilha. Margot Robbie e Ryan Goss estrela o filme que se tornou o mais lucrativo de uma cineasta, superando o Frozen 2. Agora pode dizer que já passou o Frozen 2 aí de uma forma geral. O Frozen 2 é co-dirigido pela Jennifer Lee, só que ele divide com um homem, um diretor. E é por isso que o Barbie é especificamente o filme dirigido por uma mulher solo de uma bilheteria da história. Que loucura, né? E aí, tiveram as outras atualizações aqui, mas eu vou passar para o Oppenheimer especificamente. que ele acrescentou mais 32 milhões na sua arrecadação, que foi para 385 milhões no exterior, né? O filme já está com 649 milhões no mundo inteiro. É, olha, esse aqui é um dado importante, tá? É o filme de maior bilheteria da história da Segunda Guerra Mundial, superando o resgate de Soldier of Ryan e o filme anterior do Nolan, que é o Dunkirk. Que loucura, hein, mano? Sabe uma coisa que eu acho impressionante do Oppenheimer? É que ele é um filme que não sai das conversas, né? É muito louco, porque é um filme histórico, cara, sabe? Não é... Porque o Barbie... Existe um marketing, todo um negócio que gera assunto, né? Um pós-filme. Um fora do filme que gera muito... Agora, cara, do criador da bomba atômica, eu acho muito interessante que a conversa sobre ele ultrapasse a linha do cinema, sabe? E, cara, eu acho que o Nolan é impressionante, assim. É óbvio que tem a ver... A gente já falou 500 vezes aqui, tem a ver com o marketing da própria Barbie, do Barbie Heimer e tudo mais. Mas eu acho que o filme, ele caminha depois disso tudo com as próprias pernas. E isso é interessante. Então, as pessoas... Muita gente que já viu a Barbie antes ainda fica... Fica meio que na cabeça com aquela ideia de... Falta assistir o Oppenheimer. Falta assistir o Oppenheimer, entendeu? Isso é uma ideia que é muito louca. É porque eles fazem a pergunta dupla, Rogério. Eles perguntam assim... E aí, tu já viu o Barbie? Vi, vi. E o Oppenheimer? Tipo... É, então viram... Como se tivesse que assistir um ou outro, né? No fim das contas e... Não tem nada a ver, né? São públicos completamente diferentes, né? Sabe uma coisa que aconteceu comigo já mais de uma vez? É, pô... Porque eu já assisti Barbie quatro vezes, tá? Bateu o meu recorde do Titanic aí. Né? Se igualou. Se igualou a Titanic. Eu já assisti quatro vezes no cinema. E... Já aconteceu de... Perguntar... Pô, você já assistiu Barbie e tal? E o Oppenheimer? Só porque eles... Não tem nada a ver. O Oppenheimer já viu quantas vezes? Ué? Eu vi uma vez só. O Oppenheimer é pra você ver só uma vez, né? Ninguém vai ver duas vezes o Oppenheimer, caralho. Mas... Você entende que é isso? Virou uma associação tão grande que... É... É impressionante, assim. Mas o... Mas... Repetindo. O que é mais interessante, na minha opinião, é as pessoas conversarem sobre o teor do filme em si. E não só sobre a... A brincadeira sobre os dois, entendeu? Isso é legal. Eu tenho curiosidade de saber se na época que saiu... O Armageddon e o... Impacto Profundo, se as pessoas falavam isso. O negócio é que eles não saíram próximos, né? Se eles tivessem saído... Não, saíam meses de diferença. É. É, teve meses de diferença. O... Pior que eu assisti esses dois no cinema, tá? Eu ia assistir também o Vulcano, a Fúria e Inferno de Dante, que também eram dois filmes que também saíram. Só que ele não era no mesmo final de semana, né? E eles tinham uma diferença. Aí você queria assistir os dois... Eu assisti o... Procurando o Nemo e o Espanta Tubarões do... Putz! Da DreamWorks. Ó, mas o... O Vida de Inseto e o Formiguinhas da DreamWorks. Foi. Esse também ia assistir os dois no cinema. Ó, e tinha sim, tá? Ah, você viu o Formiguinhas? E o outro? Qual é o melhor? Tinha essa parada de você escolher qual é o melhor. Mas aí que o tema era parecido. Talvez na locadora renda mais, né? Acho que o papo da locadora ele rendeu mais, assim. Porque deixava os dois um do lado do outro. É, pô. Aí o filme da formiga aí. Como é o filme da formiga? A meninada quer assistir. Olha aí a bilheteria do fim de semana nos Estados Unidos. 33 milhões, Barbie comandando, né? Uma queda de 36%, assim. Uma queda baixinha, né? Oppenheimer com 18 milhões. Cara, quarto fim de semana também, hein? Que loucura, gente. Cara, e é loucura. E é loucura porque ele tá na frente das... É assim... É o Oppenheimer, entendeu? É um filme de três horas do cara da Bulbatov que ele tá na frente dos filmes que estrearam semana passada. Nossa, mãe de Jesus, amado. Oppenheimer é 649 milhões, mano. Que loucura é essa? E tem uma coisa também, né? Que a gente falou semana passada e realmente aconteceu. Ele aumentou o número de salas, tá? Aumentou o número de salas. Aumentou o número de salas. Então a tendência é ele... Aqui, ó. Tendência, que é coisa muito... Mais 134... Mais 149 salas. Provavelmente roubando de quem? Do Missão Impossível, que perdeu 287 salas. Cara, que tristeza. O Tataruganismo também aumentou as salas aí, ó. Mas muito baixa a bilheteria, né? 94 milhões no mundo inteiro. É um filme que... Deixa em cartaz, né? É, não. Então, a estreia dele no mundo inteiro... Você tem que mais prestar atenção, nesse caso do Tataruganismo, nos Estados Unidos. Porque ele tá estreando aos pouquinhos em cada país. Então, esse número a gente vai ver aumentar com o tempo só. E realmente ele não vai ser... Eu acho que essa estratégia da Paramount não foi muito boa, não, porque... Eu também acho que não é boa, não. A gente comentou semana passada, né? Que ela vai sair aqui no Brasil, o filme colado com o lançamento de VOD dele, né? Nos Estados Unidos. Então, isso é muito ruim. E aí, ó. A Paramount que lançou o Missão Impossível e o Tataruganismo, apesar de serem filmes que não competem... Eu acho que o baque que foi em Missão Impossível atrapalhou um pouco o marketing do Tataruganismo, sabe? Acho que a ideia era não competir. E eu vi uma entrevista do Nolan muito tempo atrás aí falando que a Universal não podia lançar nenhum filme que competisse com o dele no período que ele estivesse em cartaz. Inicialmente. Coisa que talvez o Tom Cruise pode ter falado sobre o Missão Impossível, que nenhum filme da Paramount podia ser lançado pra competir com o Missão Impossível. Mas aí eles devem ter dito assim, a gente vai lançar pouco, a gente vai lançar o Tataruganismo pra pegar o público mais infantil, não é o peso público. E aí não... É, mas é que também... Eu não acho que rouba público do Missão Impossível, né? Eu acho que... Também acho que não, né? Sabe, faltou alguém pro Tom Cruise? Vocês sabem, eu sou fã do Tom Cruise, mas eu acho que faltou alguém que tivesse coragem, eu ia falar outra palavra, pra chegar pra ele e falar assim, Tom Cruise, baixa um pouco a bola que vai dar ruim no teu filme aí, cara. É, faltou, faltou. Só que talvez as pessoas esperassem que o Barbie fosse fazer esse sucesso, mas não esperavam que o Oppenheimer ia fazer tanto sucesso, quanto ele acabou fazendo e faturando mais do que o Missão Impossível, Rogério. Onde, onde, em qual prognóstico, em qual análise você iria imaginar que o Oppenheimer iria fazer mais sucesso do que o Missão Impossível? Isso não está, não tem condição disso. E não é pouquinho não, hein? Já quase 100 milhões a mais. Pois é. O Meg, ele continua fazendo muito sucesso na China, né? Está com 256 milhões, já passou o The Flash. Em quanto tempo aqui? Em duas semanas. Duas semanas o Meg 2 passou o The Flash, mostrando que o The Flash foi um fiasco, né? É, um fracasso. Ainda está aqui o Flash? Deixa eu ver aqui onde é que está. Já saiu, né? Quanto é que era a corrida dele aqui? 268 milhões, não passou não, hein? 268 milhões está perto, pelo menos. Não, espera aí, passa amanhã, sei lá. Sim, é. É, e o não foi tão bem, né? Cara, o Meg aí, o... É, o Meg não deu bom tanto não, não. Não foi bem não, cara. Ele rendeu bem menos do que o primeiro, hein? É, muito sucesso fora, né? É segunda semana dele e já está em quarto lugar, já. Ó, na China? Na China ele chegou lá com 53 milhões. E aí foi arrecadando, foi arrecadando e... Tá aí o Mansão Mal Sobrado, ó. 75 milhões. Nossa, esse aí é... Vai ser difícil até chegar nos 100 milhões, mano. Vai ser difícil chegar nos 100 milhões. Porque a bilheteria já está aqui, ele já está na sexta posição, né? Pra variar, o momento dali do nosso box office sempre tem que ter, né? É, eu tava vendo o vídeo dele e ele falou uma coisa que realmente é muito preocupante, cara. O que a Disney gastou de estreias que foram mal esse ano, né? Que é o Indiana Jones e o Missão Mal Assombrada. 380 milhões até agora. É, assim, você errar um filme, errar dois e tal, mas cara, tu errar 5, 6 filmes num ano. O Elemental aqui, o Elemental já saiu do top 10, tá? Aqui já perdeu a força, tá? Aqui já foi. O Elementos aqui vai ficar nessa faixa de 450 milhões, tá? 443 vai ficar nessa faixa aqui. E eu acho que ele conseguiu recuperar bem, sabe? Ele ganhou mais dinheiro, Rogério, do que todas as animações recentes da Pixar e da Disney. Ganhou mais que Encanto, ganhou mais que aquele Raia, ganhou mais do que todas as outras animações que saíram de 2019 pra cá, assim. Ele acabou dando uma boa grana aí, né? Então... Mas foi assim, né? Ó! Foi. E não se pagou, tá? E não se pagou. Não se pagou. Ele diminuiu o PreyVis. E mais 100 milhões de marketing, né? 300 milhões. E aí você faz um cálculo aqui, né? Que... Cálculo de padaria aqui, né? Pega 443 aqui, né? Não, mas ó... Por exemplo, um cálculo de padaria simples que dá pra fazer que é o seguinte. Pelo menos metade da bilheteria norte-americana fica pro exibidor. Então ele rendeu 75 milhões fora, certo? Aliás, dentro. Aí fora, varia e tudo mais. Mas aí você bota metade. Então metade da 150, 225 milhões ele rendeu pra Disney. Ele custou 300 milhões, então ele tá no prejuízo. É, se você pensar aí, 443 dividido por 2 dá 221. 221,5. E aí... Pra quem? Só que ele tem outras coisas, né? Outras coisas pra faturar. Que é a VOD, que é venda pra stream, que é parque temático. São outras coisas. É que o box office é só a bilheteria, né? Então a gente tem que falar sempre da bilheteria, né? Mas eu acho que é um asterisco importante, né? Porque quando a gente fala assim, esse filme fracassou. Tem um asterisco. Alguns filmes realmente fracassaram. Tipo, o Flash vai ser difícil ele recuperar. Porque a venda em VOD não foi muito boa. A venda pra stream também vai ser, sabe-se lá como. Mas como é uma propriedade intelectual, existem produtos, tem merchandising. Tem um monte de coisas dessas aí que acabam funcionando. Sabe quando você vai no supermercado e vai comprar o desodorante? Tem do nada o desodorante da Liga da Justiça, da Abov, sabe assim? É isso. Isso é licenciamento. Isso é marketing. Eu, por exemplo, eu nem gosto do jogador tanto assim. Mas, por exemplo, eu compro a Abov do Neymar. Eu vou pra academia com a Abov do Neymar. É. É. O Elementos, a gente até falou no box office passado, acho que foi, né? Que, tipo assim, eu não vejo tantas coisas de Elementos por aí. Mas você pontuou bem que lá nos parques, por exemplo, é uma coisa que é mais forte. Para a Disney, muito importante. O Parque Neymar, acho que ele é muito forte nesse sentido, né? O South of Freedom continua aqui, ó. 172 milhões. Quanto foi esse fim de semana? Mais 4.8 milhões no fim de semana. E a estreia dele foi confirmada no Brasil, tá? A Paris Filmes. Foi confirmada, a estreia no Brasil. O Som da Liberdade, né? No Brasil. Isso. Eu estava vendo uma entrevista do diretor lá. No dia 21 de setembro, tá? 21 de setembro de estreia. É filme da Paris Filmes. E o diretor, por conta disso, o diretor deu uma entrevista aí para um site brasileiro. E eles estavam falando que... E ele estava falando que, ah, porque realmente não tem nada a ver. Porque o projeto desse filme, ele é de antes lá do Quanon lá. Que é a... O projeto foi feito antes da criação do grupo lá. Então, não tem nada a ver e tal. Mas, obviamente, que as coisas se misturam, né? Porque, afinal, o personagem principal é envolvido com o Quanon, né? Então... É, quando aquela turma lá, aquela pessoal da conspiração de extrema-direita lá que... É. A gente teve, inclusive, relacionada à invasão lá do Capitólio lá, depois da derrota do Trump, aquela coisa toda lá, né? Mas está aí, ó. Top 10 aí de bilheterias do fim de semana. Próxima semana estreia Besouro Azul. Uma semana que não estreou basicamente nada, né? Estreou filme de mês. Estreou nada. É, chegou esse filme aqui do... A Última Viagem de Demeter, né? Que... Ah, sim. É. Que não... A gente falou semana passada, né? Ele não ia incomodar em nada, né? Ou se eu vou ler aqui. Filme pequeno da própria Universal, né? Universal lá do Nolan. Já passaram quatro semanas, já passou um mês, aí ele pode lançar o filme. A Universal. É, lançou o filme de terror. Que até vem sendo elogiado, né? Mas... Não deu bueno. Não deu bueno aqui. O negócio é... Besouro Azul chega esta semana. Meu amigo. Olha, eu vou te dizer... Eu sou muito fã dos meus amigos da Warner aí, que trabalham na Warner, na distribuição. O pessoal do assessor de imprensa, o coração aqui para o Leandro lá do marketing. Os caras trabalham demais. Inclusive, né, a Warner, ela faz a divulgação aqui no Brasil da Warner e da Universal, né? Não, e eles, cara, trabalham pra caramba, né? Porque fazem realmente de duas empresas que são concorrentes e eles trabalham nas duas. Tiveram que fazer dos dois sucessos, o Barbie Heimer, né? Um dia, é, encontrei com eles dois dias. Fizeram do Flash, que foi um dos mais fracassos também. Também estavam lá, é isso, né? O trabalho deles é esse. Eles não fazem os filmes. Eles só tentam ajudar a vender os filmes no Brasil. É, e agora eles estão com uma dificuldade enorme, por causa da greve e tudo, né? É, mas pô, azul caneta, não deu, pô. Caneta azul. Azul caneta. Vamos colocar aqui, ô, caneta azul. Cara, eu entendo a brincadeira, entendo a piada, entendo o meme. Mas... Ai, meu Deus do céu, minha nossa senhora. É difícil, cara. Besouro azul, azul besouro. Besouro azul. Eu acho difícil, eu acho que é um filme que... É, sei lá, mas também eles estão apostando em qualquer coisa, né? Porque o que vier é lucro, eu acho que esse filme aí, a gente já sabe... Não tem os atores pra divulgar, rapaz, tem que inventar as coisas, mano. Tem que inventar meme, tem que inventar azuleiro. E a gente já sabe, e antes mesmo da greve, esse filme já tem um sério problema, né? Pra se vender sozinho. Mesmo que tivesse os atores, mesmo que tivesse tudo, mesmo que pudesse fazer o marketing. E esse filme, ele é uma incógnita. Vamos ver, cara, vamos ver, vamos ver. É uma incógnita total, as pré-vendas são muito ruins. É... Mas, né? Vamos ver. E esse papinho também de primeira semana, de primeiras impressões, balela. Porque primeiras impressões de Flash eram ótimas, primeiras impressões de Indiana Jones eram ótimas, primeiras impressões de... Entendeu? Isso não vem de filme, né? Isso não vem de filme. Não, isso aí, primeiras impressões aí... Os caras vão assistir o filme junto com elenco, com não sei o quê, bota pipoca e aí... Não, não... Não, acho que não é nem isso, não. Acho que às vezes é o... Tipo o Flash. Flash teve primeiras impressões ótimas e é realmente um filme legal, mas, cara, isso não é o suficiente. O que faz um filme entrar na boca da galera é marketing, gente. É marketing, é investir em marketing, não tem jeito. Propaganda. É procurar lugares em que as pessoas falem sobre o assunto, discutam o assunto, que atrai a atenção das pessoas, assim, sabe? É isso que... Por exemplo, o que eu fico pensando é... Azul Caneta, por exemplo, atrai a pessoa pra querer ver o filme? É só pela zoeira, sabe? Eu acho que... Eu acho que a ideia era reverberar o meme, as pessoas compartilharem, mesmo que seja, dá vergonha alheia, entendeu? Dizem assim, cara, olha isso daqui, aquela... É, então, mas o filme é esse. E aí, as pessoas... É, então, mas vai? Vai? Você acha que vai? Você acha que alguém vê isso e faz... Ai, que vergonha. Deixa eu ver o que é isso aí pra eu assistir. Vamos ver o resultado aí, né, mano? Vamos ver o resultado aí nas bilheterias, né? A gente vai ver isso daí. O certo, Rogério, é que uma coisa importante, tá? No Brasil, o Barbie Heimer ainda continua rolando, tá? As pessoas continuam assistindo. E acontecendo algo em faturamento, em grana, que era por causa de pouco mais de 100 mil reais, o Open Heimer não passa o Barbie, não, no fim de semana, em bilheteria. Arrecadada no Brasil. O Barbie arrecadou no Brasil 6 milhões e 479 mil reais no fim de semana, tá? O Open Heimer faturou 6 milhões e 388 mil reais. Ou seja, provavelmente porque as salas iMac são as salas um pouco mais caras, e aí o faturamento é maior, né? Mas por pouco o Open Heimer não passa o Barbie aqui, ou seja, o Barbie já está diminuindo muito a sua pressão. Foram quatro semanas. A gente pode dizer que foram três semanas no gás? Foram três semanas com gás incrível. E a gente já vê isso acontecendo, porque, por exemplo, o Megatubarão faturou 5 milhões e 400 mil reais, né? Ou seja, pode ser que Besouro Azul, pode ser não, acredito que Besouro Azul, em faturamento, vai ganhar a primeira posição aqui no Brasil. O turma do Brasil ama a Warner e o filme de super-herói aqui, né? Eu acho que o fenômeno... Bruno Marquesinho também. Não, eu acho que o fenômeno Cor de Rosa, essas coisas também já passou, né? Já não rola mais, então isso já não atrai tanto... E tem aquele negócio que a gente estava falando no começo do vídeo, que é as pessoas... Ah, você viu o Barbie? Ah, vi! E o Open Heimer? E eu acho que chegou nessa fase, muito, das pessoas estarem assistindo como algo que faltou. Ah, faltou assistir o Open Heimer, e aí elas estão indo assistir. Por isso que eu falei que eu acho legal que o filme continua na boca das pessoas, as pessoas continuam falando sobre ele. Sim. Querendo assistir... Ah, falta esse ainda, não vi esse ainda. Então, o primeiro foram assistir o Barbie, que era o grande, agora falta aquele, entendeu? Então, eu acho que é um filme que vai, inclusive, muito bem depois, no VOD, ele vai muito bem depois no streaming. Certeza, certeza. A gente tá aí, né? Falamos aí sobre a bilheteria do fim de semana. Fizemos algumas projeções aí, eu acredito que... Uma apostinha? Uma apostinha, vai, apostinha. Rogério, Besouro Azul vai ser o primeiro lugar do fim de semana nos Estados Unidos? Lembrando que as projeções iniciais eram que o Besouro Azul estreasse com 15 milhões nos Estados Unidos. Estreia baixíssima, fracasso monstruoso, assim. O Demetrius aí, estreou, e tem uma campanha forte de marketing lá nos Estados Unidos, tá? Inclusive, tinha um outdoor animal, animal que eles fizeram lá. É Demeter, né? Tem Demetrius, não sei. Acho que Demetrius, em português, é o nome do navio. Ué, vou a portuguesar o bagulho aí. Nem sei como é que ele vai chamar aqui no Brasil. Acho que a última... Eu acho que, se não me engano, é a última viagem de Demeter. É Drácula, a última viagem de Demeter. Eu acho que não. O Besouro Azul não vai estrear em primeiro? Entendi, entendi. Por quê? Quanto ele tem que fazer pra estrear em primeiro, você acha? Quanto que estreou o Barbie? Quanto teve Barbie essa semana? 30 milhões? Não, não, não. Não é o quanto estreou. É o quanto o Barbie faturou no fim de semana. Sim, o quanto faturou. 33 milhões nos Estados Unidos. Então, em tese, o... Ele vai ter uma queda... Tem que faturar mais de 30 milhões. Não, ele... Acredito que o Barbie vai ter uma queda e a Barbie deve ficar com uns 23, 24 milhões ali, mais ou menos. É, então é difícil, né, cara? Se o filme estrear com menos que isso... Mas é porque o marketing não tá... Sabe, eles não estão usando os atores, não estão fazendo propaganda de nada e tudo. Então, tá difícil, mano. Realmente tá difícil hoje. É que tem um mercado latino nos Estados Unidos que é bem forte, né? Sim. E existe uma campanha lá para as pessoas irem aos cinemas, muito forte também. Aqui no Brasil, acho que vai dar bom... Porque assim, eu acho que no Brasil ele estreia fácil primeiro. A Buna Marquezine e os amigos e a turma e a internet comprou a ideia de 17 no cinema, 17 de agosto, cinema, a pirada... Aqui no Brasil, aqui no Brasil é certeza, absoluta. Eu acho que nos Estados Unidos também, é muito baixo, né, para não fazer isso, cara. Eu acho que ele vai, eu acho que ele estreia... 30 milhões, 30 milhões pelo menos. Mas, cara, mas não vai ser uma boa bilheteria, não, tá? Seria muito massa se fosse uns 50 milhões, 60, 70 milhões, mas olha... A estimativa no momento tá muito baixa, tá? Tá muito baixa. Obviamente que as estimativas nunca são 100% confiáveis, né? Quanto que tá a estimativa? 27 milhões. Meu Deus. Tava com 15. Duas semanas atrás. Meu Deus! Será, Júlio? Os dias pode ser que aumente, né? Não, eu acho que vai ficar... Vai estranho primeiro sim, mas vai ser bem pouco, cara. Eu realmente não acho que... Não tem tração, não tem... É um filme que... Entendo. Entendo. O cinema de herói... O cinema de herói tá semi-saturado, e o cinema da DC, especificamente, tá extremamente saturado. E aí... Não tem o atrativo, né? Pra puxar as pessoas. O universo tá morto, a gente não sabe se esse filme vai continuar, apesar do James Gunn falar que vai continuar, e aí... Né? É, ele é um elenco... Eu tô falando da qualidade do filme, sabe? Porque pra mim, o que deveria vender um filme é a qualidade. Cara, esse filme é bom. Todo mundo deveria assistir, ele é divertido. Sabe? Mas não é isso que vende o filme, infelizmente, né? É. E o elenco ser totalmente latino também, ele faz com que muitas pessoas aí... Né? Uma boa parte das pessoas tem um preconceito com ele. Nos Estados Unidos, principalmente. Isso também pode afetar o filme e tal, mas... É que não é a conversa do momento, né? Talvez em outro momento a gente falasse mais sobre isso, né? Sobre esse preconceito que os Estados Unidos têm com elencos majoritariamente latinos... Ou asiáticos, né? Que a gente vê bastante acontecer. Sim. Mas não é... Acho que nesse caso aqui vai ficar ficando no segundo plano isso. Mais conservador e tudo, a galera, né? A gente viu o que aconteceu, né? Politicamente com essas discussões, né? No passado aí, recente. Então, eu acredito que esse filme... Eu acredito que ele vai estrear em primeiro, tá? Vai estrear em primeiro. Se ele não estrear em primeiro, é um fracasso retumbante. Retumbante, assim. Já se esperava que ele fosse ser um fracasso, tá? Infelizmente. Infelizmente. Já se esperava. É ruim você fazer um filme já sabendo que ele vai ser um fracasso, sabe? Mas tomara que não seja, mano. Tomara que não seja, porque... É um filme que dá pra sentir que há um esforço das pessoas envolvidas muito grande ali. Muito coração ali de tentar mostrar pras pessoas um cinema de super-herói com a temática latina. Que é uma coisa que a gente não vê. A gente nunca viu, né, mano? É maneiro ter. É maneiro existir. Mas sei lá, né? Infelizmente as bilheterias... Não é isso, né? Não é de intenção, né? Não é de intenção e de vontade que faz com que as bilheterias... É, mas por outro lado também... Eu concordo contigo em tudo isso, tá? Mas por outro lado também, é um filme que, pelo menos no seu marketing, ele demonstra que ele é aquilo que as pessoas estão mais... Sim. De saco cheio, que é a mesmice. Ele traz uma mesmice... É a mesma história, a mesma história de origem... Que é aquele tipo de filme que a gente sabe como ele vai terminar, a gente sabe como ele começa, a gente sabe o que vai acontecer no meio, a gente sabe como ele vai terminar... Sim. E é uma coisa que as pessoas já têm reclamado do cinema de super-herói, que é a mesmice, entendeu? Ah. Então, assim, eu tenho a sensação, minha sensação é de que eu já assisti esse filme. Eu confesso pra ti. Sem ter visto. Tirando o elenco... Inclusive, vejo amanhã esse filme, amanhã a gente estarei vendo esse filme, mas a minha aposta, tá? Primeiro no Brasil, primeiro nos Estados Unidos. Coladinho com o Barbie ali, coladinho com o Barbie. Então tu acredita também que é primeiro no Brasil e nos Estados Unidos? Ah, sim. Eu acho, nos mercados latinos ele vai ficar em primeiro. E nos Estados Unidos também? Eu só não sei em outros lugares do mundo aí, mas no mercado latino ele vai ser primeiro. Captei, captei. Fechamos aqui mais um box office, deixa aí seu comentário. Você acha também que Besoura Azul vai estrear em primeiro? O que você está achando desse sucesso? Será que Barbie vai bater? Mário, lembrando que Barbie está desacelerando muito a bilheteria, tá? Lembra que semana passada a gente estava comemorando aqui os 1 bilhão e não sei quantos milhões aí de dólares. E essa semana aumentou assim, né, consideravelmente... Mas o Mário ficou uns 3 meses também pra chegar nesse aí. Sim, sim. Ficou bastante, ficou também. Ele ficou 3 meses mesmo assim, mês mesmo. É, o Barbie vai ficar também bastante tempo. Eu acho que vai ficar bastante tempo ainda. Então passa, né? Passa Mário? Eu acho que passa. Eu acho que passa. Não passa de muito, não. Não acho que ele vai chegar nos 1 bilhão e 550 milhões que eu falei lá. Olha aqui como é que está, ó. O ano de 2023. Super Mario Bros. No caso do filme, 1 bilhão e 356 milhões. Barbie já está em segundo lugar com 1 bilhão e 183 milhões de dólares. O que diferencia o Mário para Barbie são 173 milhões de dólares. É muito dinheiro ainda. 173 milhões de dólares é muita, muita grana. Mas no mundo inteiro, né, bicho? No mundo inteiro. Ah, mas dá. Dá, né? Dia de pinga, né? Dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga é demais. Dinheiro de pinga é realmente valioso. Ah, é um flashzinho aí, ó, entre os dois. É, meio flash. Meio flash. Meio flashzinho. Mas está aí, caraca. Bom demais. Barbie vai passar Mário? Coloca também nos comentários. Aproveita para se inscrever no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade aqui, você vai ser notificado do seu celular, no seu e-mail aí. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.